E aí galera, tranquilo? Vamos aí, vamos fazer um react aqui, um react do jogo do Fluminense, né? Torcendo para o Fluminense vencer para a gente poder uma possível semifinal brasileira da Copa Libertadores. Imagina, Copa Libertadores do Brasil das Américas. Ai, que coisa boa que vai ser, hein, meu? Os caras nunca mais vão deixar o time do mesmo país jogar juntos. Vocês vão ver. Os caras vão mudar. Porque o Brasil, botar quatro times na semifinal, vai fechar tudo. Ano que vem é quando é bom, muda as regras. Pode ter certeza disso. Vamos aguardar, vamos curtir o jogo. Ah, vai começar o jogo aí, ó. Será que o Fluminense vai se dar bem? Cara, não vejo. Puta, estou torcendo muito para que desse a semifinal brasileira, hein. Olha lá, começou. Vamos embora. O Barcelona deu o toque inicial. Flamengo. Flamengo não, né? Fluminense. É, 16 minutos. Nada de emocionante no jogo até agora. Fluminense, toquinho de bola para lá, toquinho de bola para cá. Sem muita objetividade. E o Barcelona também não é lá aquelas coisas, né. Vamos ver. O jogo está meio chato por enquanto, né. Eu imagino que quem assistiu o Palmeiras e São Paulo também achou chato. Só o torcedor mesmo que fica nervoso, né. O Fluminense está muito contestado, né. Aliás, o Roger Machado está muito contestado aí. Mas o Fluminense chegou bem. Eu acho que ninguém imaginava que o Fluminense ia passar do grupo do River, Rúlio Barranquilla. Foi bem, cara. Está indo bem. É surpreendente mesmo. Vamos ver, né. Mas vamos torcer para chegar aí na semifinal e pegar Fluminense, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Ou São Paulo e Atlético Mineiro, quem sabe, né. Fica muito legal essa semibrasileira. Eita, o Barcelona está querendo... Já gostou do jogo, né. 19 e meio. O Fluminense tem que se impor, pô. Está jogando em casa. Tem que ir para cima dos caras. Tem que fazer que nem fez aquele time ontem contra o Flamengo lá, cara. O Olímpia, sabendo da inferioridade, foi para cima do Flamengo, se foda. Perdeu de Guataú, mas perdeu com dignidade. Perdeu indo para cima, brigando, assim, enquanto estava dentro de casa, para deixar os caras fazerem a festa. É foda, velho. Eu, com a favor do time, tenho que ir para cima. 20 e... 21 minutos aí, o Fluminense deu um chute a gol aí, né. Foi para fora, né. Mas foi um chute perigoso, né. Aquele negócio, tem que acertar no gol, né. Não adianta dar chute perigoso e não acertar, né, velho. É melhor do que não chutar também, né. Gol do Fluminense, mano. Caralho, velho. Bola parada ali, ó. Fluminense jogando nada, jogando mal. Dá para entender que ia aceitar o jogo do Barcelona. que ia ser com adjuvante. Aí, numa faltinha, o cara ficou livre lá, velho. 1 a 0, Nense. Aí. Legal, legal, legal. Gol, hein. Gol, gol, cara. De oportunismo. Mas que bobeira na defesa dos caras, hein. Deixou o cara sozinho lá. Para complementar. É algo importante, né. Aí, ó. 1 a 0. Faz com que o Fluminense ganhe um pouquinho mais de confiança. Vamos lá, vamos rumo aí a uma semifinal brasileira geral da Libertadores. É bem isso, né, cara. O cara do Barcelona fez uma falta tonta, que não precisava fazer, uma falta besta. E aí saiu o gol. Estavam jogando melhor, fez uma falta idiota, e aí saiu o gol. É bom que os jogadores vejam, né, principalmente o nosso, a Parmeira, veja esse jogo, veja esses exemplos aí, para não fazer a mesma cagada contra o São Paulo, né. Epa! Epa! Será que foi gol? Será que não foi? Juiz, o bandeirinha de arrependimento. Eu achei que estava impedido também. Nossa, está bem impedido. Muito impedidos, cara. Foi nada. 34 minutos, né, meu? Saísse um gol aí, complicado. Mas o cara estava muito impedido. Todos eles, né. Vários jogadores impedidos. Uma cobrança de falta também. A jogada fez muito bem. Jogo que segue. 1x0 Fluminense, 34, 35. Escanteia os 40, e é nítido que o goleirinho do Guayaquil ali, é muito ruim esse goleiro, hein. Falhou 6 de novo na saída de bola, e é o ponto forte do Fluminense. É por aí. Bola parada, com os eventos na área e toca pau, meu. É o jeito de ganhar o jogo. O primeiro tempo de Fluminense, Barcelona de Guayaquil acabou. Joguinho ruim, chato, sem emoção. O jogo do Fluminense, bola parada, quase fez outro gol lá depois. Mas é isso. Nem parece aquele jogo pegado de libertadores, né. Mas tá lá, vamos torcer para o Fluminense aí, se classificar. Segundo tempo, hein. Fluminense, Barcelona de Guayaquil. Será que melhora o jogo agora? Vamos ver, né. O importante é ganhar. Ganhar e fazer mais gols, né. Egídio e Egídio fazendo de Egídio, né. Ainda bem que não joga mais no Palmeiras esse cara aí. Pegou na orelha da bola. Meu Deus, que coisa feia, velho. Tá pior que a Varza lá na minha cidade, lá onde eu jogava a bola. Meu Deus do céu. Lá no campo do Piauzinho. E olha que lá os caras jogavam, hein. Era melhor até, viu. Difícil é ver um chute desse. É, 49, 4, quase 5 minutos aí o Fluminense voltou melhor, né. Pelo menos agora no começo do segundo tempo tá indo pra cima dos caras, né. Já cruzou uma bola, né. O Egídio acertou na orelha da bola. E tal do Luiz Henrique tá indo pra cima, mas ele é bem fraquinho, né. Ele tenta, mas não é aquele jogador já. Mas tá, o Fluminense tá ganhando todas ali, No reboto, não deixa o Barcelona sair. Vamos ver, vai lá, Egídio. Ah, eu ia, quase. Eu ia queimar minha língua aqui, o Egídio, quase. E conseguiu chegar, hein. Canteio. Cazares, velho. Tando no bolo, toquinho de primeira, hein. O Corinthians deve morrer de raiva. E gol, o cara perder agora, mano. Com cinquenta e uns seis minutos e meio. Fred perdeu, sei. O gol ficou livre, mano. Não pode perder gol assim em Libertadores. Mas melhorou, Jovem. E falta pro Barcelona agora. que falta em cima do goleiro do Fluminense agora. Caramba. Mas o cara veio pra cima, de repente meio que virou, né. Tá dando mais Paris Saint-Germain agora. Paris Saint-Germain. Barcelona de Guayaquil. Fred, Fred. Fred tá velho, cara. Meu Deus. 60 minutos. Contra-ataque. Três contra dois lá. O quatro contra três. E o Fred perde a bola. Ó. Tava falando mal do Luiz Henrique. Deu um olelo em dois agora ali. Que foi bonito, hein. Cara, tem que fazer isso perto do gol, velho. Fazer perto do gol e sair na cara do gol. Meu Deus. Que gol mais esquisito, velho. Do Barcelona. sacanagem. Porra, meu. Bola de Câmara lenta, mano. Como é que toma um gol desse, Flusão? Porra, Flusão. Sacanagem, mano. Eu fiquei com dó. Meu Deus. Olha lá. E o Marcos Felipe não conseguiu chegar. A bola foi devagar. Pingou. Foi meio parando goleiro. Cara, fala da defesa que não conseguiu segurar o cara e falha do goleiro, velho. Ah, não pode tomar um gol desse. É foda. Dá dó. Eu queria ver o Fluminense e o Flamengo na semifinal. Porque o único time que pode segurar o Flamengo na base da tradição mesmo, porque futebol não tem, né. Mas a tradição da força ali, talvez, do clássico é o Fluminense. Se pegar esse Barcelona e o Fluminense vai moer. Aliás, o Flamengo vai moer, né. Só observando que o Nenê entrou aí aos 70 minutos, mais ou menos. Não vê se vai fazer alguma diferença, né. Por enquanto, tá fazendo, não. Aí, aí, aí. Martínez do Barcelona expulso aí, hein. Fez uma falta feia ali no jogador do Flamengo e aí segundo amarelo expulso. Bom pro Flamengo. Flamengo. Fluminense, caralho. Eu tô, velho, mesmo. Tô esquecendo, trocando todos os nomes. Bom pro Fluminense, né. Vamos lá. Ixi, Maria, hein. Pênalti pro Barcelona, mano. Que bosta, velho. 40 minutos, mano. Que pena, hein. É, não vai ter semifinal brasileira dos dois lados. E essa aí matou praticamente o Fluminense, hein. Meu Deus. Os caras com um a menos, hein. E quase que o goleiro pegou, mano. Puta que dó, velho. Que dó. Porra, velho. Porra, dois a um. Ai, caralho, velho. Como é que pode o time brasileiro perder pro time equatoriano, né, velho. Quase que o goleiro pegou, velho. Que dó. E esse redimido do gol que levou, né. Meu Deus. Que pena. Pênalti por flusão. Caramba. Como assim pênalti ou falta? Dentro da área, pênalti, juiz. Pênalti esquisito, velho. O cara foi chutar a bola, chutou o pé do jogador no ar, mas não parecia ter pênalti, não. Sorte do Fluminense, hein. Tá nos acréscimos, já. Vamos ver se faz o gol, né. Eu acho que o primeiro lance foi mais pênalti do que esse. O cara meteu a mão na bola no ar e não deu nada. E aí, na hora que ele viu a oportunidade pra se redimir, ele redimiu. Porque pra mim não foi pênalti, não. No primeiro lance, sim. Mão na bola. Mas vamos lá. Vamos lá, flusão. Vamos empatar. Vamos dar um jeito aí. Só que vai ser que eu vou ganhar lá, né. Vai lá, Fred. Ah, golaço. Bola num canto, goleiro no outro, velho. Que categoria de pênalti, hein. Parmeirense devia aprender a bater assim, né, velho. O Parmeirense não sabe bater. Só o Veiga que bate. O resto, que pênalti bem batido, viu. Bonito, hein. Dois da dois. Vamos lá, flusão. Vamos tentar virar. Vamos dar um abafo aí e fazer mais um gol. Cara, jogo acabando, mano. Jogo acabando. Os caras jogando bola pra trás. Joga pra frente. Nossa, entregou a bola no meio-campo, cara. Joga lá no meio da área. Não abafa, mano. Quem é o jeito? É libertador, velho. Não dá toquinho de bola, não. Ih, falta. Oi, gandula. O gandula, meu Deus. O gandula tá dormindo no jogo, mano. Final do jogo, o goleiro foi pegar a bola, não tinha bola, velho. O gandula... Que absurdo. O gandula é da concorrência aí, porra. Cavalo. Toca a bola no meio-campo, não, cara. Vai pra cima. 97, quase. O juiz vai acabar o jogo, velho. Vai, vai, vai. Vai, joga lá dentro da área. Mas não é pra chutar no goleiro. Mas é um cavalo. Acabou o jogo. Acabou. 2x2. É, pode ser que o Juminense consiga ganhar lá, né? 1x0, 2x1. Tá aberto ainda, né? Mais futebolzinho aí, difícil, hein? A expulsão de Emanuel Martínez. Até mais.